Tá estremando agora? Começando Estamos estremando? Estamos? Estamos? Vai, 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 vamos lá Na casa, Lauzinho Já tem dois vendo Valeu pelo pessoal que tá vendo, hein? Quem estiver assistindo aí, por favor, manda uma mensagem Eu posso saber quem está vendo e quem não está E talvez mandar um salto Quem sabe, hein? Mefa, 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 mefa E aí O que é isso? Você precisa usar o seu drone para encontrar uma bomba. O drone está encontrando uma bomba. O drone está encontrando uma bomba. O drone está encontrando uma bomba. Ten segundos a go. Insertion in 5 segundos. O defuser está acertado. Proceed to bomb location e defuse it. Além delante. A bomba da bomba. Triste uma bomba muito at Ste. enjoying. Tem儿 a sua bomba. Segundo uma bomba. Estão pegando eles! Cuidado, ele está voando! Quê? Pega o Mewtwo ali na frente da porta Da garagem Ahn... NNVG Gamer E ai cara? NNVG Gamer já pediu um salve Já tá? Já tá? Já tá? Os caras tão fazendo... Ahn... Tá todo mundo atravado porque meu PC ainda é muito bom É verdade O sonho de um garoto desde pequeno Fazendo... Todos os amigos foram eliminados Pega! Tô jogando... É... Tá sim, tá sim Sim é... Contra mim Valeu posso inscrever Eu só ainda não tenho um robô que fica dizendo que ele se inscreveu Mas é... Eu ainda não tenho Não tenho nada 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 A live não tá no qualidade Be advised A bomb location has been compromised Reinforcing the floor Aí pra mim tá normal Mas pra live não tá no qual Não tem nada Jammer ativado Jammer ativado Red bear Decoaing jammer Down to 10 seconds Installed 5 seconds Bomb located by Op4 Deploying sensor Deploying sensor Securing the door Scanning Setting up Deploying sensor Excusing a bomb You need to disable their defuser Diffuser located Disable it Friendly, last operator standing Yeah, yeah Mission failed All friendlies were eliminated Mission failed All friendlies were eliminated I don't know that I don't know that You need to use your drone to locate a bomb Need to use your drone to locate a bomb Whoa! Be advised your drone has located a bomb Red battle! Hold on 10 seconds before insertion 10 seconds before insertion 5 seconds The defuser The defuser is now secured Proceed to bomb location and defuse it The defuser is no longer in your possession The defuser has been recovered Need to get out of that No one has hit the fire divisions are used to get an emergency o bombe B está limpo o bombe B está limpo? o bombe B está limpo? o bombe B está limpo o bombe B está limpo oh amig? bb a bb Um operador de amigas Um operador de amigas Ob-4 eliminou todos os violenta Ah Caraca A gente vai comprar uma personagem. 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 Nas Broadway, já a gente vai comprar uma personagem. A gente vai vender. A gente vai comprar uma personagem. Onde está o resto de vocês? Operador de frente Configuração Me OK Terminal Deixa a pulse, deixa a pulse Deixa a pulse, deixa a pulse Deixa a pulse Deixa a pulse Protegue as bombas Bomb location compromised, plan accordingly Câmera no elevador e no corredor Corredor Elevador e corredor Ah tá Peraí que eu vou fazer ligação boy Sai daí, sai daí Bench Porra O animal do Bench me dando dk Ah vai se fuder time, sai do meio porra O cara tá chingando Boa de retardada em mim Puxa que pariu Deploying heartbeat sensor Nitro deployed One friendly operator remaining Mission failed, all friendlies were eliminated Out Speed Wow H SUV Ok Ah Vamos encontrar uma bomba. A drone tem encontrado uma bomba. A drone tem encontrado uma bomba. A drone está encontrado uma bomba. Uma vez de 30 segundos depois. 10 segundos de volta. 5 segundos de volta. A bomba está encontrado uma bomba. e desfuse-se. O desfuse-se agora está segura. O desfuse-se não está mais em sua posição. O desfuse-se foi recuperado. Cabeu em mim! Meu Deus do céu, caraca, estou no bando. A espada do céu até o que eu tenho. A espada do céu, o do céu está mais feliz! Muito ilustre. Não me importo. A espada do céu está mais fácil de... Não me importo, não. Não me importo. Banca do céu está mais soledad? Não, não. O que é isso? Ah, ela tá atrás de você. Ah, ela tá atrás de você. Fiquei ajeitar o negócio ainda da stream. Ah, ela tá atrás de você. 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 Reload! Lamping me! Watch for the blast! Got eyes on the hostage? Secure the hostage. Hostage secure. Extract the hostage. Hostage. Stop. Hostage. 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 Reloading. Hostage. Reloading! We'll set the hostage free until we secure the hostage. Tchau, tchau. antes de ser inscrito, obrigado ai para quem acabou de se inscrever obrigado o pior de tudo galera que eu não sei qual que eu compro, tipo, para defender posso comprar para atacar mas é bom para defender, eu não sei se eu compro o Jäger ou o Bandit lá vai o Jäger eles disseram que não podia ser feito eles disseram que era designado para os tanques eles disseram que eu não poderia fazer mais menor e mais acurante eles disseram que é o Jäger ai mais um operador então tá então Vamos lá. 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 Mameca. New feed up. New feed activated. Be advised, OP-4 has found the file. Loading new mag. Down to 10 seconds. 5 segundos e contando Op 4 está localizado uma bomba Camera feita, eu estou correndo E aí pessoal, quem está vendo a live um like seria importante né Eu estou correndo, eu estou correndo Op 4 está localizado, eu estou correndo Last chance You can run, but you can't hide Op 4, last operator standing If you remain in this zone, you will be detected by hostiles You have been spotted You will be detected if you remain in this area You have entered an enemy controlled area, leave now You have been spotted by hospital and fall back Op 4 eliminated, mission successful You have been spotted Uh, this is not a錯 I've been eaten, but you know she is almost... We need to locate a bomb. 10 seconds to insertion. The defuser has been recovered. You must locate and defuse a bomb. Loading new magazine. Exploring ballistic shield. 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 Vamos lá! Você está locando a bomba. Ah! Ah! Mano veio doido! Poxa, eu não vou tentar We must recover the diffuser. The diffuser has been secured. The diffuser is online and active. Op-4 neutralized. Mission successful. Mini-seed it. Maldito. Fiz um macho muito. Onde está agora? Ops-4 está encontrando a bomb. Be ready for a bomb. Ops-4 está encontrando a bomb. Loading a new mag! Ten segundos left. Down to five segundos. Bomb located by Ops-4. Down to five segundos. Arräf! Arräpos ubicam. Elimpie. Grardo. Storm. Unique Dead. Te Moderna. Seis atender 3-0. Vamos lá. Vamos lá. A missão falhou. Todos os amigos foram eliminados. A missão falhou. 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 Tchau, tchau. Tá, o cara já foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde estão eles? Onde estão? ai 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 O que é o que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Your drone has found a bomb. A drone has located a bomb. Ten seconds. Five seconds to go. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser has been recovered. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Barricade set! Laying up the welcome map. Outro Off-4 has deployed a diffuser to destroy it. Off-4 has deployed a diffuser to destroy it. Protect the bombs. Off-4 has deployed a diffuser. Off-4 has deployed a diffuser. Off-4 has deployed a diffuser. Vai, vamos um bug de novo? Melhor replete que não é fácil Nós precisamos localizar uma bomba A drone está localizado a bomba Provide que a drone está localizado a bomba 10 segundos para insertion 5 segundos para ir You can see the defuser I found a bomb Make your way to its location and defuse it Caraca, não peguei Está em um amigo. Você colocou o defuso. Oh, Doc A.M., pega o celular dele, pô. Morto, não fala. 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 Ah, pôr, last off, hein? Até que ela tá jogando bem, ó A defuser é agora securado Op-4 eliminado Eu fiquei indeciso na hora que tá lá Secure the area, keep the bombs protected EGD loaded, let them drop Stick around Prime 10 segundos Down to 5 segundos EDD prime, fast clear Bomb, located by AWP4 Bomb, at 5.000.000 times pound, hit band, boom wzm Hum, dá a ver a doida. A doida. Friendly is victorious. Hostiles are in his head. Me hegem me, me hegem me. ... ... ... ... Momento, beber água e ligar a luz. ... ... ... ... ... Um momento, volte. Find the biohazard container location 10 seconds 5 seconds before insertion Biohazard container location unknown Find the biohazard container Find the biohazard container Find the biohazard container Find the biohazard container Friendly last operator standing. All friendlies have been eliminated. Pode-se dizer que meu Rainbow Sixth acabou de travar. Arrgh!